Ei guys, começamos aqui mais um vídeo da Código da Carne e hoje a gente vai falar sobre alcatra completa e maminha na parrilha. Solta a vinheta! Então aqui a gente tem a alcatra completa, que é composta da picanha, da maminha e do miolo da alcatra. Aqui a gente vai separar os cortes. Primeiro vamos tirar a picanha, dá pra notar que elas já são quase separadas. A gente só vai dar uma ajuda com a faca aqui. Aqui a gente separou a picanha, do outro lado a gente tem a maminha. E também dá pra notar bem a divisão aqui. A gente só dá uma ajuda com a faca. E já fica separado a maminha e o coração da alcatra. Então hoje a gente vai usar somente a maminha e a picanha e a alcatra a gente vai deixar pra outro vídeo. Então aqui já com a maminha a gente vai fazer ela na parrilha. E pra fazer ela na parrilha eu vou fatiar ela. Dá pra ver bem as fibras dela correndo. Elas correm ao longo da peça. Então pra gente quebrar essas fibras, a gente vai fatiar ela em diagonal aqui, dessa forma. E aí a gente tem os steaks assim, com a fibra bem quebrada já na faca. Pra o nosso dente não ter o trabalho de fazer o que a faca fez. Vamos levar pra parrilha agora. Vou pegar dois steaks aqui. E vamos lá. Lembrando que nossa parrilha já tá acesa faz tempo, tá bem quente. Colocamos a mão aqui. Não consigo ficar mais de 3, 4 segundos ali. Agora só esperar pra gente virar daqui a pouquinho uns 3, 4 minutinhos. Aqui já finalizamos nossa maminha. Deixar dar aquela descansadinha. Selamos dos dois lados. Ficou mais ou menos uns 5 minutos de cada lado. Agora a gente vai cortar. Pra gente ver como é. Vamos lá então. Lembrando que a gente não colocou nada de sal ainda. Vamos colocar só agora pra finalizar um salzinho de parrilha. Maminha tirada da alcatra completa da Código da Carne. Vamos ver. É isso então, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o like aí no vídeo se gostou. Compartilha com os amigos. Endereço da nossa loja tá aqui na descrição aqui em Londrina. Pra mim tá visto. Na outra gravação passou a moto, hein? Passou. Nossa. Como é que aquele funk lá... Cara, tava aí, né? E aí